12 horas e 15 minutos. Olha só gente, no fim do mês de novembro, o prefeito de Itapauá, Zezito Guedes, foi preso na operação Tapauara por desvio de mais de 60 milhões de reais. O repórter Vanderlei Modesto foi até o município de Itapauá e traz pra gente a situação atual do local. Parece que não tá nada bem por lá, viu? Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A manifestação aconteceu de maneira pacífica. O povo de Itapauá vê as ruas pedindo a volta do prefeito Zezito. O prefeito Zezito Guedes, ele foi preso no esquema de desvio de 60 milhões de reais. O povo de Itapauá hoje vive atônito, porque não sabe o que pode acontecer. O prefeito está preso. O vice-prefeito não está na cidade porque está atrás do pagamento para que os funcionários recebam em dias. Os vereadores não estão na cama municipal. A cama municipal está fechada. A prefeitura está praticamente fechada. As obras estão paradas. Os funcionários estão sem receber. O juiz não está na cidade. O promotor não está na cidade. O comandante da UPM foi preso. E o povo está nas ruas querendo a volta do prefeito. O Zezito! O Zezito! O Zezito! Queremos a volta do prefeito. Ele é inocente. O melhor prefeito de Itapauá foi o Zezito. Essa perseguição política, nós queremos justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Gente, teve um prefeito aqui que ele era tão ruim que o povo tocou fogo na prefeitura. Como era o nome dele? Alguino! Olha só. Aqui era a prefeitura. Vale ressaltar que o prefeito, ele não foi exonerado. O prefeito não foi exonerado. Os vereadores também não foram exonerados. O povo está esperando a volta do Zezito. O vice-prefeito Hilário está atrás de recursos para pagar o funcionário público em dias para que o povo volte ao sonho. Porque não tem dinheiro em Itapauá. Itapauá parou. Está parado. Você vai ficar agora com as imagens do Gabriel, com essa manifestação pacífica que está acontecendo aqui em Itapauá. Zezito! 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 Enquanto de tudo, eu quero crer que essas pessoas aí são realmente eleitores que foram lá votar e tal. Não quero achar que são partidários políticos não. Primeira coisa, rapidamente. Segundo, a gente tem que parar com essa cabeça de ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, pior com ele. Então tem que acabar com essa história de ruim com ele, pior sem ele. Outra, então eu sou dona de casa, eu tenho a minha casa com os meus funcionários lá na minha casa, porque eu tenho uma mansão, e o dinheiro que entra na minha casa, eu não sei da conta dele. Eu não sei onde foi parar o dinheiro, apesar de cair na minha conta, o dinheiro subiu, e eu não sei onde é que foi parar o dinheiro. E aí, eu vi uma feita do destino desse dinheiro, gente, são 62 milhões de reais. Imagina como esse município podia estar melhor. Imagina o investimento na educação, porque dentro do município, a unidade de saúde é mista, é responsabilidade tanto do Estado quanto do município. Imagina a educação para os meninos, para as crianças, para os adolescentes. Imagina o asfaltamento nas ruas, a infraestrutura no município de Itapauá. E agora vem com essa história, vem com essa história de que o prefeito é inocente. Eu não quero crer, eu quero crer que isso, sinceramente, o Ministério Público, quando manda prender todo mundo, faz operação junto com a delegacia, é porque tem muito indício, muito, tem provas concretas. E no dia seguinte, a prisão e a execução dos procedimentos e mandados de prisão e apreensão da Operação Itapauara, teve uma rebelião no presídio de Itapauá, para você ver como a segurança em Itapauá também está comprometida. Dentro da delegacia tinha metralhadora, tinha terçado, um agente penitenciário foi rendido, ficou lá com a faca no pescoço, um pai de família, e aí vai um monte de gente para a rua dizer, volta Zezito, não sei o quê. Complicado, né? Vamos esperar a justiça decidir? Se a justiça disser que ele é inocente, se a justiça disser que ele é inocente, a gente noticia aqui que ele é inocente e manda devolver para Itapauá. Caso contrário, não. Olha só, gente, 12 horas e 20 minutos, vamos voltar aqui para a nossa cidade, para a capital, que tem notícia boa, depois de 500 dias de inaugurado, o Shopping T4 começou a funcionar neste domingo. Ele foi inaugurado no ano passado, não foi aberto para os camelôs, para os vendedores ambulantes, para os autônomos, mas foi inaugurado efetivamente com funcionamento de lojas no domingo agora. Cerca de 700 lojas estão lá à disposição, muitas ainda estão vazias, mas quem traz mais informações e outras informações é o Fred Rocha. Vamos acompanhar. São dois andares, 15 mil metros quadrados de área construída e 700 lojas, além de praça de alimentação. O local tem também PAC, Cine Manaus, Leite do Meu Filho. É mais um centro de compras para quem mora nas zonas norte e leste. O Shopping chega para oferecer para os comunitários, para as pessoas, essa grande opção, aonde vai gerar oportunidade de economia local, gerando renda e principalmente para quem já trabalha. Ambulantes que trabalharam uma vida na rua, agora ganharam uma lojinha dessa, como o pai de Rei Wilson, que foi camelô durante 25 anos no centro da cidade. Durante esses três anos a gente nunca desistiu, um dia ia ter que sair, graças a Deus, esse ano a gente foi contemplado. As obras do Shopping começaram em 2014, ele foi inaugurado em 2016, mas só começou a funcionar para valer agora, 500 dias depois da inauguração. A construção custou mais de 30 milhões de reais. O prefeito Arthur Neto participou da inauguração, agora para valer. Ele falou sobre a demora para o local começar a funcionar. A primeira coisa foi aquela crise terrível, que fez o comércio grande se retrair. Entramos com tudo para oferecer esta obra, que nunca poderia ser um elefante branco, tem que ser um templo ao empreendedorismo e por isso nós estamos muito felizes no dia de hoje. Por enquanto, muitas lojas ainda estão fechadas. Olha só, a gente tem que parar também com essa história de que é melhor na rua, não é melhor. A gente está falando aqui de pessoas, pais de família, de mulheres que precisavam ficar com a sua loja aos intempéries do tempo, com chuva, com sol, estragando as coisas e não quer dizer que na rua é melhor do que estar no lugar, com abrigo, com banheiro, com condições para receber as pessoas. É questão cultural, é preciso ter paciência, as pessoas vão chegar aí. Agora, premiado, tudo bom? Vem cá comigo, vem cá comigo. A gente vai lá para o São José, local onde estará o nosso Na Minha Casa agora, na próxima quarta-feira. Não diga lou, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Agora, premiado, lá. Não diga lou, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Atenção, São José, alô. Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de confeite de bolo da cidade. Deu certo, ganhou! Ganhou! Ganhou? Ganhou? Você acredita que a Carlinhos está dizendo que ganhou? Fala com a nossa produção, fala com a nossa produção. Enquanto isso, você que tem do outro lado, fica ligado, porque a ronda policial do programa da comunidade é agora. Olha só, gente, neste domingo, um homem foi assassinado no Alvorada, na zona centro-oeste. A polícia acredita que a vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas. Olha a droga aí, de novo. E já tem um suspeito. Quem traz os detalhes pra gente é o Fred Rocha. Fred? Familiares inconsoláveis. Antes disso, ele tinha um carro suspeito, que passava ali em frente de casa, seguindo ele. Uma vizinha lá perto de casa viu. É, nesses dias, semanas passadas, já é duas vezes um carro. O crime foi na rua Professora Rosa Gomes, por volta das duas horas da tarde. Jocinei Mendonça foi alvejado por cinco disparos de pistola, que atingiram cabeça e peito. Mas a gente já tem mais ou menos um suspeito, né? Ele marcou o encontro com o suspeito aqui, com o autor aqui agora. E o autor já veio executando de imediato, né? O apanhado estava sozinho. A polícia acredita em envolvimento com o tráfico de drogas. É que com o suspeito, foi encontrada uma porção de maconha do tipo skunk. Reportagem do Fred, com a locução da May, mais um crime de tráfico de drogas para deixar lágrima e tristeza na família de quem se vai, porque se meteu com drogas. E ainda nesse domingo, três outras pessoas foram assassinadas em um intervalo de oito horas. E os homicídios foram no Monte Sião, na zona leste de Manaus, aqui na cidade. Foi na rua Tom Jobim, às três da manhã. Miguel Jorge e Raimundo Dias foram mortos a tiros. O crime aconteceu na casa de Jorge. Os bandidos teriam levado os dois para o banheiro, onde executaram as vítimas. Os moradores aqui da área evitam falar sobre o caso com medo de represálias. Mas, segundo eles, Jorge não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele era conhecido por viver aqui na área, em bares, consumindo bebida alcoólica e trabalhava como mecânico. Jorge morava sozinho na casa dele. A suspeita é que ele tenha sido morto por queima de arquivo. O alvo seria Raimundo e mais um outro homem que não estava na casa. A motivação? Tráfico de drogas. Oito horas mais cedo, Davi Soriano foi assassinado também vítima de arma de fogo, na rua Umba Uba, também no Monte Sião. A polícia investiga a suspeita de ligação entre os crimes. Davi era apontado como o traficante da área. Ele tinha passagem pela polícia. Em 2016, foi preso duas vezes, no intervalo de três meses. Primeiro por posse ilegal de arma de fogo e depois por roubo majorado. É, mas infelizmente a gente vê aí mais crime e a tristeza na casa da família. E principalmente a gente vê esse envolvimento de crimes, eu não tenho dúvida que é com o tráfico de drogas não. Na tarde desse domingo, um homem foi morto com 14 facadas durante uma briga com o cunhado dele. A vítima estava batendo na própria irmã que está grávida. Foi lá no conjunto Jefferson Pérez, no Morro da Liberdade, Zona Sul. Quem traz os detalhes na tela é o Gisélio Paiva. Pois reabrigo ocorreu na própria casa onde os cunhados moravam. Durante a confusão, Arles Soneri dos Santos, que era conhecido como Neca, foi atingido com 14 facadas pelo corpo, desferidas, segundo a polícia, pelo cunhado dele, identificado como Albert Moraes, que fugiu do local. A confusão, segundo a polícia militar, começou depois que o Neca estava agredindo a irmã dele, que está grávida. O marido da irmã do Neca e cunhado da vítima tomou as dores e desferiu 14 facadas no cunhado, que morreu na porta do apartamento onde eles moravam, num conjunto residencial Jefferson Pérez, que fica na área do Prozamim, no Morro da Liberdade, na Zona Sul, aqui da capital. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga esse assassinato e faz buscas aí para tentar localizar o Albert, que é apontado como autor desse homicídio. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Tem que ver se não foi legítima defesa de terceiro, né? Ele estava tentando defender a esposa, está grávida, estava apanhando do irmão. E tem que ver também se não foi um excesso. 14 facadas é muita facada. Olha só, gente, uma adolescente deficiente mental de 15 anos foi estuprada no Prozamim da Leonardo Malcher, no centro de Manaus. Quem traz os detalhes aqui na tela é o Fred Rocha. Fred? A polícia ainda busca mais detalhes para esclarecer esse caso. O que se sabe até o momento é que a adolescente de 15 anos, que tem necessidades especiais, estava em frente de casa à espera da mãe que havia saído quando um homem não identificado chegou e ofereceu um sanduíche. Então eles foram fazer um lanche. Foi depois disso que o acusado conseguiu estuprá-la. O pai da garota havia chegado em casa bem antes disso tudo acontecer e ainda a convidou para entrar, mas ela disse que só entraria depois que a mãe retornasse. Ele, que é pintor, passou o dia trabalhando, estava bastante cansado, por isso foi dormir e acabou não vendo nada do que aconteceu. O caso foi registrado aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A polícia busca imagens que possam ajudar na identificação do suspeito. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred, porque fica complicado. Não sabe se ela, primeiro, conhece o homem e se ela tem condições de reconhecer a pessoa e identificar o paradeiro da pessoa, porque, afinal de contas, não se sabe qual é o grau da deficiência dela. Olha só, gente, vamos trazer informações para você aqui sobre apreensão de drogas? Que bom, a gente acha que é bom, viu? Na manhã dessa segunda-feira, a polícia apreendeu 10 quilos de drogas e prendeu um homem no estacionamento de um supermercado na Cidade Nova, a Zona Norte de Manaus. O caso foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Olha como o homem ficou todo amarrado, né? Não está parecendo que está embrulhado para presente? Né? Mostra aquela imagem que ele está todo amarrado assim atrás. Ele foi amarrado com os pés e mãos, assim, tudo num laço só, porque a polícia dá logo um nó para ele não sair correndo. Olha aí, olha aí, olha aí, ó, foi embalado para o presente, né? Vai lá para o Centro de Atenção Provisória e futuramente para a cadeia pública. 10 quilos de entorpecente, acha que é pouco? Não é pouco não, é muita droga, minha gente, muita droga. Esse aí vai dar trabalho agora na penitenciária e a droga foi apreendida e vai ser incinerada. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Muito da hora, já são 12h30, passou muito rápido esse horário nessa manhã. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, viu? Um beijo para você, tchau!